Aqui é Ana Lima, meu nome é Thiago Preza, eu trabalho na ProSempa, trabalho no desenvolvimento da ProSempa, na verdade. E eu estou bastante assustado com o tamanho do ambiente aqui, na verdade. Então, eu vou pedir um pouco da ajuda de vocês. E desde já eu já vou deixar aberto, se vocês quiserem fazer perguntas, sugestões, comentários, é só levantar a mão, fazer algum sinal que eu sou todo ouvidos a isso. Na verdade, o que eu pensei em falar aqui é uma coisa bastante simples. É mais sobre coisas que a gente está lendo, que a gente está estudando, que a gente está bastante curioso e criando bastante expectativa lá no desenvolvimento da ProSempa. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho lá depois, mas a minha função está um pouco relacionada a isso, sobre prospectar novas tecnologias, ficar de olho um pouquinho no que o pessoal está comentando, no que são os trends de desenvolvimento do software que a gente acha que vão ser produtivos ou não lá na ProSempa. Então, nesse sentido, eu pensei até como uma forma de mostrar, abrir um pouco a caixa preta que a gente está desenvolvendo lá, de pegar e mostrar as tecnologias que a gente está curioso, não vai ser nenhuma grande novidade. Eu acho que, vamos ver, tem desenvolvedores aqui? Dois, quatro, pergunto. Java? Ótimo. Sim, spoiler completo, não tem surpresa nenhuma. A gente está curioso como o Docker, como todo mundo. Então, a minha ideia é mais só mostrar um pouco, assim, de por que a gente está curioso com isso, né? Para ver se vocês simpatizam também com a nossa motivação, com a nossa curiosidade, com a nossa expectativa em relação a essas tecnologias. E até mostrar algumas que a gente já está aplicando lá e que a gente acha que deu certo, e para dar o nosso testemunho aqui, né? Então, bem simples, bem tranquilo, sem muito... Pelo tamanho foi um pouquinho mais difícil de ser uma conversa, mas eu tinha pensado realmente em ser só um relato bastante simples. Mas eu acho que é isso aí. Pode passar para mim, por favor? Um pouquinho, então, sobre a minha pessoa, sobre o que eu faço, quem sou eu e por que eu sou minimamente qualificado para falar sobre isso, né? Eu trabalho no desenvolvimento para sempre, como já falei. E, na verdade, meu trabalho ali é um pouquinho particular, que ele é o trabalho de suporte ao desenvolvimento. Ele acaba sendo suporte à infra também, porque algumas coisas agora, com esse negócio de DevOps, está interfaciando, né? Troubleshooting, ou seja, quando acontece alguma coisa, que alguma ferramenta se comporta do jeito que ninguém entende, o nosso trabalho é entrar lá e tentar entender o que a ferramenta está fazendo e o que está acontecendo. Um exemplo de troubleshooting que teve há pouco tempo foi... Tinha uma aplicação consumindo memória desesperadamente, e aí começa aquele negócio de... É a configuração do servidor, não, é a aplicação que está consumindo memória, não sei o quê. E a gente entrou com um profiler, analisando o hip-dump, e lá, pelas vezes, a gente viu que o jeito que a gente entendia que a aplicação fazia escopo estava um pouco estranho, na verdade, a gente estava fazendo escopagem errado. Ao invés de ser um escopo singleton, era um escopo de... era de sessão, eu acho. E isso estava fazendo ele abrir diversos dados lá, muito grandes, e estava ocupando todo o espaço de memória da JVM. Então, assim que a gente viu isso, a gente sabia que não precisava ser escopo de sessão, a gente aplicou um escopo singleton lá e resolveu o problema. Mas é o tipo de troubleshooting que a gente faz. Quando alguém no desenvolvimento, alguém é mais ligado com os requisitos, os clientes não entendem ou se surpreendem com o que está acontecendo, ou, às vezes, até alguma coisa. Nesse caso, era uma aplicação que estava há muito tempo em produção. Que começou a aparecer isso quando começaram a aumentar o número de usuários. E a gente ficou com a pulga atrás da areia, que quem desenvolveu na hora não era um problema de verdade, porque estava funcionando firme forte por anos. Então, a gente teve que ir lá e fazer esse trabalho de tentar entender o que está acontecendo. E, como eu já tinha falado no slide anterior, o trabalho muito forte a gente faz de prospecção de ferramentas. Adiantando um pouco também, a gente vai falar muito sobre alguns trends, que são os trends que a gente está curioso. A gente está curioso em microserviços, embora seja problemático falar em microserviços. A gente está curiosíssimo com containerização. E eu acho que a gente vai estar trabalhando bastante com isso agora, porque tem benefícios que a gente vê já, de imediato. Então, quem estiver curioso com essas coisas também pode falar comigo depois, que eu estou louco para saber mais também. Mas eu acho legal de vir aqui falar sobre esse tipo de coisa, porque para criar a rede um pouco mesmo também. A gente lá, a gente tem um grupo interessado, a gente conversa entre nós, mas às vezes é um pouco viciado, sabe? Essa oportunidade é uma oportunidade boa para mim também, de tentar abrir a mão e pedir um pouco de ajuda, de ouvir outras opiniões que não arrasam a nossa bolha. O que eu pensei em falar mais especificamente? O que vai puxar, na verdade sim, quando eu sentei para fazer a apresentação, eu cheguei à conclusão que o trend que mais está puxando a gente lá agora é o trend de microserviços. Ele é um pouquinho problemático, porque tem toda a discussão, se faz microserviço, não faz microserviço, não sei o quê, e lendo ela eu cheguei à conclusão que eu não poderia dizer, tipo, a gente está fazendo microserviços. Porque a granularidade e o número de serviços que a gente tem lá no desenvolvimento, ele não é a que se comumente fala de microserviços. Mas os problemas que microserviços tentam atacar, bom, esse é um problema que a gente está com no dia a dia. Problema de modularidade, problema de como levar alguma coisa para a produção, problema de comunicação entre serviços, problema de integração de sistemas. Esses problemas, esses também são bem mais velhos do que o problema de microserviços agora, toda a questão que está tendo na comunidade. Mas o microserviço está vindo com, é a nova cara desses problemas associados. E como é um problema que a gente tem já de anos, apareceu essa coisa nova e a gente está muito curioso. E a gente está adotando até algumas coisas que ficaram mais fortes com esse trend de microserviços. Que no caso é o REST e a questão de segurança, que a gente fala sobre o Key Cloak, o API Man. E isso acaba puxando outras coisas. Continuous Delivery, apesar de ser um trend independente de microserviços, a gente pode falar em Continuous Delivery sem falar em microserviços, mas ele está muito ligado com o nosso negócio. Se a gente parar para pensar, Continuous Delivery ganha muito mais força quando tem vários serviços pequenos, que eles têm que ter deploy automatizado, não tem escolha. Faz muito sentido dentro do trend de microserviços, mas fora dele também já faz, muito por conta do trend de desenvolvimento ágil. Então, fazendo vários deploys durante o mesmo dia da aplicação, você tem que ter um outro pensamento do que aquele de se você vai entregar a aplicação uma vez por ano. E daí, quando você desdelivery puxa outras coisas que não são tão novas, mas que são bem novas, como a containerização. Mas eu vou falar um pouquinho da nossa experiência sobre testes automatizados, que é uma coisa que a gente está trabalhando lá agora, para tentar criar uma cultura de testes automáticos, para montar infraestrutura para esses testes que estão sendo escritos. E de suporte também, entender que estratégias de testes que vão nos trazer melhor resultado, e como é que a gente vai fazer isso. O deploy automatizado é uma parte do Continuous Delivery, no Continuous Delivery, pelo que eu entendi, a gente tem sempre que ter a aplicação prestes, pronta para ser instalada. E, na verdade, a gente ganhou isso um pouco de bônus com o JBoss, eu vou falar um pouco mais sobre isso também, mas o deploy automatizado é uma coisa que está bem concreta. E o JBoss seria algo específico do Java, mas a gente está olhando a containerização para poder escapar disso e começar a trabalhar um pouquinho mais em Minstack, que é uma outra coisa que a gente está bastante curioso também, mas eu não vou falar tanto sobre ela. E, no final, eu queria fazer um fechamento, porque, na verdade, a gente está em um evento que é sobre Free Software, eu vou falar sobre Open Source, que é o irmão menor, mas eu acho que combina muito, a gente acaba sendo puxado para fazer Open Source em toda a apresentação, em todo o desenvolvimento, muito porque as melhores ferramentas do Java são Open Source, mas tem um outro lado muito legal disso, que é a ação cidadana, que é contribuir para a liberdade que a gente julga positiva, que a gente tem benefícios dessas liberdades no nosso dia a dia. Pode passar para mim, por favor. Bom, quando eu estava montando a palestra para falar, eu não tinha me dado conta ainda, mas eu puxei esses pontos do Wiki do Martin Fowler, que é muito bom, por sinal, e olhando para isso daqui eu pensei, cara, exatamente os problemas que a gente tem. A gente trabalha muito com produtos, ao invés de projetos, a gente não é outsourcing, a gente não está fazendo um projeto que a gente tem que entregar, garantir de tanto tempo e depois deu, não, a gente está rodando software firme e forte lá durante 20, 30 anos, então a gente tem que se preocupar sobre os problemas que eles vão ter no futuro. A gente tem os donos do dado e os donos dos requisitos, eles são distribuídos, porque a gente serve a várias secretarias, então você tem fazenda, você tem saúde, você tem cultura, e cada um tem um conjunto de requisitos, um conjunto de percepções sobre como o sistema deveria funcionar, e a gente tem que fazer isso funcionar aqui no meio. E eles não são isolados, eles se conversam, então, a arrecadação e despesa, apesar de eles terem, cada um deles ter uma ideia de como a coisa funcionar, a gente tem que fazer isso funcionar no meio, a gente tem que, vamos chutar assim, tem alguma coisa da saúde que envolve despesa, isso tem que parar para o pessoal do tesouro. Mas a sacada que eu acho legal é que parece que o nosso negócio, o negócio da prefeitura, puxa essa coisa dos microserviços, e é um trend super atual. Então, eu fico assim, pessoalmente, muito motivado de ver que a gente pode estar desenvolvendo esse tipo de trabalho lá dentro. E o último ponto ali, eu acho também interessante, que é o ponto do projeto evolutivo, porque, enfim, como eu falei, a gente está trabalhando com o produto. O produto, a gente sabe que os requisitos vão mudando ao longo do tempo, e chega um ponto que a gente tem que agir em cima dele, para ele se adaptar aos novos requisitos. E, nesse sentido, a gente tem que trabalhar muito com o projeto evolucionário, porque a gente não pode deixar de servir os requisitos que eles estavam servindo já. A gente tem que flexibilizar ele para servir novos. E a gente tem que flexibilizar ele também para servir os futuros, os que vão vir ainda. Então, a mensagem que eu queria passar com esse slide só é que eu acho que esse trend casa muito com o que a gente faz lá na prefeitura. Eu acho que ele vai puxar várias coisas de tecnologia que estão acontecendo no mercado, que a gente vai estar muito afim de puxar para dentro, que a gente já está puxando para dentro. E isso me deixa bastante motivado. E, de novo, se alguém quiser falar comigo depois sobre esse tipo de coisa, eu fico bastante feliz. Então, pode passar para mim, por favor. Eu sei que o resto é um pouquinho mais antigo que a história de microserviços, mas o resto tem uma outra coisa parecida também. Como a gente serve vários senhores das secretarias, senhores que eu quero dizer, clientes, é claro. A gente acaba tendo um desenvolvimento bastante descentralizado. Então, tem um cliente sendo atendido da forma X, outro cliente sendo atendido da forma Y, e, eventualmente, eles vão querer se integrar, eles vão pensar, esse sistema, o urbanismo podia falar com arrecadação, por causa do, sei lá, ITBI, IPTU. E, a metáfora da web, que é uma das coisas que se usa para ajudar a entender o resto, ela encaixa também nesse sentido. Ela é um, ela é a mesma ideia do slide anterior, de que é essencial do negócio. E, é mais uma daquelas coisas que a gente olhou e pensou, ok, esse é um dos problemas que a gente tem mesmo. A gente pode estar trabalhando na mesma escala da web, mas os problemas que tem lá são versões maiores dos problemas que tem aqui. E, pô, a gente quer resolver esses problemas. Então, segurança. Segurança é um problema que a web está resolvendo ao longo de muitos anos e tem soluções muito boas, tanto que a gente bota o nosso dinheiro na web, e lá na prefeitura é a mesma coisa. A gente está resolvendo lá, mas, progressivamente, a gente vê soluções melhores. E a gente tenta puxá-las lá para dentro. Eu coloquei que alguns problemas que a gente, especificamente, tenta atacar com o REST, e o primeiro é evitar a integração de banco. Eu poderia colocar também evitar o complemento da GUI com o banco, porque são soluções que emperram a gente muito. E aí, a ideia que o REST vem servir para a gente, eu acho que o próximo slide sobre isso, é colocar um contrato, colocar uma separação ali para que a gente possa, para que fique mais fácil de trabalhar, para que fique flexível, para que a gente possa criar barreiras intermediárias, a gente arruma a implementação e essas barreiras ser as interfaces. e fazer um negócio racional, fazer um negócio sano para a gente, a gente oferecer serviços, poder modificar eles de maneira mais organizada, de maneira comunicada, conseguir deprecar algum deles, e assim ir evoluindo a nossa arquitetura enterprise lá dentro. Eu coloquei portabilidade, porque, bom, agora eu estou tentando acompanhar meu tempo aqui com o celular, mas estou falhando um pouco, mas, uma maneira de ser serviço já não é suficiente, a gente precisa de mais de uma, a gente pode, sei lá, querer a web, quando a gente está em casa, mobile, quando a gente está apresentando para as pessoas aqui, desktop, quando é alguma coisa mais de trabalho, então é um trend real, e falando em mobile, é um trend que a prefeitura vai necessitar, já necessita bastante, e é uma coisa que a gente está olhando lá. Eu não vou falar, mas a gente está bastante curioso, a gente estava fazendo uns estudos internos sobre o Ionic, mas eu não me senti muito seguro de falar sobre ele, mas eu achava legal compartilhar esse tipo de informação com vocês. e um pouco sobre a flexibilidade que a gente já tinha falado, que é exatamente isso, ajudar a gente a progredir, a colocar os serviços mais recentes em uma base mais nova, uma base mais flexível, em uma base que a gente consegue trabalhar melhor. Pode passar para mim, por favor? Então, dando sequência a isso, o resto caiu como uma lua para a gente, porque esses problemas eram problemas que a gente tinha mesmo. É um pouco repetitivo, mas eu acho que a ideia é muito legal. A gente consegue trabalhar, eu não sei, teve um caso agora há pouco, faz alguns meses, que era, a gente precisava oferecer os dados de uma aplicação para outra aplicação. E a primeira resposta que veio, integração de banco. A gente, não, integração de banco é uma coisa que vai dar muito trabalho para a gente depois, quando a gente quiser mudar isso um pouco, deixar isso mais flexível. quem sabe a gente não oferece um serviço, porque a gente não fica preso no esquema do banco, a gente não tem o efeito colateral de uma aplicação interpreta os dados de um jeito, outra aplicação do outro, e aí a gente tem que resolver isso de uma maneira complexa. E se a gente quiser trabalhar na implementação sem alterar a interface, a gente consegue. Se a gente quiser alterar a interface de maneira responsável, avisando os clientes da interface, a gente também consegue. Então, isso é uma das coisas que isso seria a sua, só colocar um serviço no meio. Mas, se a gente obedecer a restrição da arquitetura do resto, a gente ganha outras coisas. A gente ganha uma espécie de portabilidade distinta. Porque daí, a gente coloca esse serviço lá que resolveu nesse caso. como ele está associado a uma entidade de negócio, a gente está fazendo algo que não é específico do uso que a gente está querendo dar agora. Mas algo mais geral, algo que vai, porque daqui a pouco outro cliente tem a mesma necessidade de usar o serviço parecido e a gente pode usar. Porque a gente já trabalhou nele, a gente já tem uma interface definida para isso. E se a interface não atender, a gente pode tentar expandir ela de alguma maneira. Então, fica mais fácil da gente tentar trabalhar com elas para fazer o projeto evolucionário. Outra coisa que está associada com o REST e com os serviços que a gente está olhando bastante é a questão de segurança. A gente tem uma solução de segurança, mas ela não fala os padrões mais novos. Então, a gente está estudando e fazendo provas de conceito com esses dois caras, o Key Cloak e o API Man. o Key Cloak ele é uma ferramenta de SSO. E, para nós, quando a gente, bom, a gente já é cliente do Google, nos nossos casos faz tempo de poder logar em todos os serviços do Google com o mesmo sign-on. E a gente está estudando uma ferramenta para ter o mesmo efeito na ProSempa. E, de novo, assim, faz bastante sentido. Então, se você é servidor da saúde, você poderia ter acesso a todos os serviços da saúde usando o mesmo sign-on. Só que, por exemplo, tem o outro lado que foi uma coisa que a gente discutiu bastante faz alguns meses também, que o Key Cloak ele é bom para o usuário final, para o usuário pessoa, para o usuário, outra aplicação, então, sei lá, outras entidades do serviço público, o governo do estado, o governo federal, ou outras entidades privadas, a gente tem um caso lá que a gente quer oferecer uma API para outros hospitais. Nesse caso, a gente pressou em autenticar as aplicações com o API-Man. E o API-Man daí é uma ferramenta de gestão de APIs. A gente consegue controlar quem tem acesso àquela API, se é aquela pessoa mesmo, a gente consegue autenticar a aplicação lá, a gente consegue revogar o acesso daquela aplicação, a gente consegue controlar o quanto ela está usando o serviço. Então, essas duas coisas, eu acho legal como a coisa vai se encadeando. A gente começou vendo que esse negócio que o pessoal está falando na internet de micro-serviços era muito parecido com os problemas que a gente tinha e várias coisas que a gente começou a ler associadas e eles começaram a resolver problemas que a gente está encarando lá, que a gente quer resolver lá, que a gente quer botar trabalho atrás. Então, a gente acabou descobrindo essas ferramentas e agora a gente está, o Keycloak a gente está bem avançado em testes lá. Ele é da JBoss, é o Bill Burke, o Bill Burke é um funcionário da JBoss que trabalha, ele trabalhou muito nos clientes REST, com o REST Easy, e eu vi bastante código dele no Keycloak também. Eu tenho um pouco de contato com outro cara do Keycloak, que é o Stian Torgensen, quando a gente tem dúvidas ou não sabe o que está acontecendo, a gente vai lá na lista perguntar para ele, ele responde bastante prontamente, é bem legal ter uma interação com ele. Mas o ponto era que a gente está testando bastante com ele, a gente está bastante empolgado com ele. O API Man, a gente não teve tanta experiência ainda, mas a gente já tem casos que a gente poderia usar ele lá, que estão reservadinhos para quando a gente estiver um pouquinho mais preparados, quando a gente é um trabalho um pouquinho mais consolidado. Mas a gente está indo nesse sentido. Pode passar, por favor. Então, isso desvia um pouco da minha ideia que eu tinha que colocar para vocês, é uma ramificação. Mas a gente acabou a gente fazia as coisas de um jeito e a gente passou a fazer de outro. A gente desenvolve bastante em Java, por exemplo. Então, a gente tem coisas em struts e daí JTSF, a gente tem coisas em GWT. Mas é um trend que a gente se deu conta ao longo dos anos que vai vai mudar. Na verdade, eu acho que já mudou. E a gente está tentando surfar essa onda também. O GWT, por exemplo, eu tenho alguma experiência com ele. Ele procura abstrair o JavaScript. Ele procura colocar uma camada Java para que você não precise trabalhar com aquela linguagem mal projetada que é o JavaScript. E não só mal projetada, como mal implementada nos diversos browsers. E isso é um pouco relativo hoje, porque os browsers já implementaram muito melhor, o JavaScript é bem mais padronizado e o browser é muito mais poderoso. Os browsers que a gente tem hoje fazem muitas coisas que a gente nem sonhava que eles iam fazer ainda há anos. Tanto que os trends de projetos de aplicação de desktop estão se inspirando nos browsers. Então, o WPF, o que é o XML, WPF, se não o HTML para desktop. Eu não sei se é bem preciso, mas eu sei que eu cheguei a ler alguma coisa que a Microsoft estava investindo algo mais nessa linguagem de markup mesmo para o desktop. Daí as pessoas que tinham muito tempo investido em treinamento da Microsoft estavam um pouco decepcionadas sobre aquele treinamento e ia se resumir agora no treinamento em tecnologias web que são amplamente difundidos. mas voltando um pouco ao ponto como o browser era tão poderoso e tão padronizado parou de fazer sentido usar uma coisa como o WIT. E a outra trend é que a gente está bastante mal acostumado num bom sentido. A gente quer que as aplicações web sejam responsivas que elas sejam super usáveis que se eu errei alguma coisinha elas me digam logo a gente vê um refresh de aplicação na mesma aplicação assim na mesma parte a gente fica bastante desagradado com isso e isso na minha opinião é o problema que o JSF traz pra gente o JSF tem esse ele é claro ele é uma evolução sobre o JSP e ele começou a trabalhar um pouco mais nesse negócio de tu conseguir desenvolver apps responsivas mas a gente considera o Angular uma solução mais completa nesse sentido então tem esse casamento desses dois trends o primeiro que é o browser ficou muito padrão e poderoso e o segundo é as pessoas começaram a exigir cada vez mais que as aplicações web sejam muito boas muito responsivas muito fáceis de usar e chegou num ponto que vamos usar o próprio browser porque o browser é a solução pra isso isso casa um pouco com o que a gente está falando sobre microserviços e REST porque a gente oferece um binário JavaScript e ele acessa os endpoints da API REST e daí se tu quiser acessar esses endpoints através de uma aplicação mobile ou se quiser desenvolver uma aplicação desktop que acesse meus endpoints ou se quiser usar isso como fonte de dados ou como fonte ou como pra plugar uma outra aplicação server-side tu consegue é algo bastante não só modular mas tipo é composable tu consegue compor outro serviço mais complexo a partir de serviços simples e não precisa ser um serviço final não precisa ser uma aplicação pode ser um serviço intermediário pra alguma outra coisa mas eu acho que sobre o Angular é mais ou menos isso que eu tinha pra falar a gente tem alguns esforços de desenvolvimento já bastante avançados com o Angular a gente está gostando bastante do que a gente está vendo até porque o Keycloak por exemplo ele é desenvolvido em alguma console em Angular então a gente consegue ler o código deles e ver bastante coisas que eles estão fazendo e adaptar pra nossa realidade nesse sentido eu acho que está sendo bem legal o trabalho e está ficando muito bonito também eu acho muito legal de ver tu pode passar bem por favor tá como eu disse o Angular era um bracinho da apresentação meio que pra fora agora eu vou entrar um pouquinho mais nas coisas mais do nosso como é que eu posso colocar do nosso ciclo de desenvolvimento propriamente aqui eu estava falando sobre algumas tecnologias que vão levar umas melhoras mais perceptíveis para os clientes menos técnicas no sentido são técnicas são coisas que a gente tem que estudar que a gente tem que aplicar mas são coisas que é um pouquinho mais fácil de colocar em termos leigos agora a gente vai entrar sobre como é que a gente que sistemas que a gente tem lá que nos ajudam a desenvolver e que a gente está colocando e a gente entrou de cabeça na onda do git do git lab bom eu sou suspeito para falar eu adoro o git se eu tivesse que usar o svn eu ia usar o git e daí mandar para o svn mas eu acho que o git se tornou uma coisa que não tem como escapar muitas ferramentas novas que só conseguem fazer o que elas fazem hoje por causa do git estão aparecendo então o github o git lab são exemplos delas o garret é um outro exemplo e por outro lado as ferramentas antigas que a gente já confiava muito elas estão se apressando muito em suportar o git o eclipse o jenkins deixa eu ver se aparece mais algum exemplo na minha cabeça aqui e os projetos que a gente está acompanhando também estão em grande parte em git então mesmo que a gente não quisesse a gente teria que fazer muito esforço para não usar git não é possível não é factível só que as ferramentas deles são muito boas e uma delas que a gente está usando já bastante forte no desenvolvimento é o git lab o git lab foi bem legal para a gente porque ele desburocratizou bastante então agora a gente oferece para todo desenvolvimento repositórios conforme eles bem querem ah, eu queria testar um negocinho aqui eu queria um repositório vai lá e cria não tem nem que passar perguntando para a gente ah, eu queria uma ferramenta para fazer revisão de código aí a gente pode usar o que eles chamam de git lab eu ainda estou meio em dúvida mas tem um fluxo de desenvolvimento que é o git lab flow flow ou github flow que tu faz o fork do repositório tu desenvolve e tu faz o pull request aí o responsável pelo repositório pode ir lá e revisar o teu trabalho antes de aceitar e integrar ele no baseline então ele pode fazer comentários dizendo ah, altera esse teu pull request de forma x para fazer desse outro jeito e esse é um fluxo que só é possível por causa do git no SV ele daria bastante mais trabalho e seria acho que bastante mais lento também acho que tem um review board mas eu não sei se ele faz pré-commit e ele não é uma ferramenta tão polida quanto o git lab é o git lab também tem vantagem de ter o acesso web para troubleshooting então às vezes eu lá na ProSempo no primeiro andar fica o desenvolvimento e no TR fica o pessoal da operação o pessoal que fica nos servidores então às vezes tem algum stack trace no servidor lá que eu não preciso subir e olhar fazer check-clone no repositório para ver o que está acontecendo eu tenho uma interface web lá que eu só consulto para ver em que linha que aconteceu digamos manual pointer ou que linha que a missão foi jogada e daí eu já tenho uma ideia melhor do que está acontecendo lá às vezes pode até ser que o o JBoss tinha um bug engraçado que o parser XML dele não suportava tinha uma tag XML que tinha que preencher ela não era obrigatória na especificação mas se tu não colocasse dava no pointer aí como o código do JBoss é aberto e a gente tem ele lá também clonado porque a gente está sempre debugando já virou um negócio assim que eu olho lá e vejo se é nessa linha aqui é porque tu esqueceu de preencher esse negócio XML não era para ser mas é como está sendo outra coisa legal do GitLab é que ele passa a ser base para continuous delivery no nosso caso a gente põe o Jenkins para ficar polando ele a cada cinco minutos e ele pode ficar monitorando vários vários branches então uma coisa que ficou bastante comum lá é você tem um cara que está trabalhando no desenvolvimento e isso daí vai ser instalado em um computador lá visível para os clientes e visível para os stakeholders e depois disso quando a gente consegue o ok dos stakeholders a gente move isso para um branch de produção e daí o Jenkins entra e trabalha no deploy dessa aplicação em produção assim push button sabe é só fazer isso que a menos que tenha algum problema de fato vai ter produção pode passar meio que é exatamente isso que eu estava falando agora no slide exterior foi uma transição boa porque a gente como eu estava falando a gente está bastante focado nessa coisa de microservices a gente está a gente está embasbacado com quando isso fecha com os nossos requisitos e faz tempo que a gente também trabalha com com ágil tentar entender as coisas nos conceitos do do Scrum do XP do Kanban tentar entender as dificuldades do nosso processo de desenvolvimento nesses termos e tentar bolar soluções também nos termos dessas metodologias e Continuous Delivery é bem legal nesse sentido porque ela acaba puxando ela faz a gente pensar até o nosso fluxo de código como um pipeline como se fosse um Kanban assim então acho que semana passada eu estava falando com uma colega e ela está falando um pouco sobre o pipeline de desenvolvimento mas também o pipeline de testes e eles tinham um overlap assim quase de um para um então e aí a gente começa a trabalhar a discutir sobre a definition of done do time e discutindo sobre a definition of done do time passa a ser uma política é claro mas a gente vai procurar alguma maneira de enforçar essa política com um mecanismo que a gente tem nas ferramentas então o jeito que a gente está pensando discutindo e fazendo ágil lá ele acaba casando muito com esse trend de delivery e casa com todo o resto que a gente está olhando também casa com microservices casa com rest é bem coesa a coisa assim e o outro lado disso é que como a gente tem bastante desenvolvimento de Java o tooling já é muito pronto para fazer push button deploy então a gente trabalha muito com o JBoss e o JBoss tem um plugin no Maven que ele faz o push button deploy o Maven JBoss AS deploy ou Maven Widefly deploy está deployado na produção mas apesar de ter esse negócio de push button deploy a gente tem que ter responsabilidade a gente tem que ter alguma confiança do que a gente está fazendo antes de colocar lá e bom se a gente não tem essa confiança a gente tem que trabalhar nisso e uma das maneiras que a gente está pensando e que a gente está pensando não que a gente está de fato já trabalhando é com automatização de testes em um ciclo de uma semana ou duas não é factível você pensar que até ainda não é a força G apropriada ainda mas a nossa ideia é começar progressivamente diminuir o tempo de ciclo de uma feature mas a gente precisa automatizar testes para conseguir fazer as coisas a cada semana ou a cada duas semanas e nisso a gente está começando a fazer as ferramentas que o próprio ambiente já abre atrás então a gente já usava o Hudson a gente passou a usar o Jenkins a gente está com um esforço bastante forte de Selenium para testes de sistema testes de aceitação talvez depende se o cliente ficar de acordo com o Selenium com o aceito ser dado através do Selenium o Arquilion para fazer o deploy da aplicação em teste para a gente para a gente de fato testar ela enfim ele é um uma ferramenta que nos ajuda a colocar a aplicação pelo que entendi também eu tenho minhas falhas com o Arquilion minhas falhas de aprendizado com o Arquilion que ela nos ajuda a colocar em produção o sistema sobre teste e para testar ele dentro do Application Server e bom o teste unitário a gente tem o Jasmin agora que ele casa com o Angular muito bem também então a gente começou a usar ele bastante e o JNU que são bastante básicos no Java a coisa legal é que as ferramentas muito boas são open source não só são open source como são o padrão de fato eu tenho certeza que eu não estou falando nenhuma novidade para vocês falando sobre as ferramentas então a gente está bastante confiante desse esforço pode passar alguém? então só puxando sobre o que você estava falando hoje a gente tem um deploy automático baseado basicamente no plugin do JBoss com o Maven com o Jenkins então um desenvolvedor fez push para um determinado branch do Git o Jenkins está pulando aquele branch viu que tem novidade lá ele vai compilar vai rodar os testes e vai mandar para o JBoss através do plugin no Maven esse deploy normalmente funciona quando não funciona a gente entra e tenta descobrir o que aconteceu normalmente alguma mudança de configuração que se tornou a ser necessário sei lá passou a usar um banco novo tem que ser alguma coisa desse calibre assim o feature em si não não deveria pelo menos afetar o pipeline de deploy mas a gente está bastante curioso com o docker na verdade isso é um é um trend que a gente não vai conseguir recusar a gente não vai conseguir ficar alheio o trend de containerização ele tem um efeito lateral bom que a gente passa a ter uma solução também para javascript como a gente está um pouco curioso sobre a stack min a gente vai poder seguir fazendo o push button deploy com uma stack min que hoje no jboss a gente tem que se desdobrar um pouquinho para fazer e o negócio do server imutável a gente nos atrai bastante também até para organizar um pouco mais o jeito que a gente trabalha não acabar com essa ideia de que é só entrar no servidor reconfigurar alguma coisa e era isso não agora a gente tem uma imagem essa imagem faz deploy se ela não faz deploy tem algum problema na imagem a gente vai lá arrumando a imagem ela não vai ter problema a gente passa a desenvolver não só o software a gente passa a desenvolver a imagem de produção que o software vai rodar também a gente ainda está lendo e está bastante curioso sobre isso mas a gente acha que vai impactar muito positivamente para nós lá no sentido de não só a gente conseguir fazer o deploy mais rápido mas a gente imagina que vai flexibilizar muito mais a infra que a gente tem também na ProSem porque a gente vai conseguir gerenciar esse recurso de maneira mais efetiva e conseguir utilizar eles de uma maneira com ciclo menor nesse sentido eu estou bastante confiante de que vai melhorar bastante para a gente então eu falei sobre um monte de coisas que a gente está acompanhando que a gente está curioso que a gente está fazendo que já está resolvendo problemas também e a parte que é legal é que tudo é open source eu pessoalmente eu gosto muito de plugar o debugger quando está acontecendo um problema e eu não consigo nem conceber se não tivesse o fonte para trabalhar a aplicação então direto a gente está lendo o código das aplicações para ver o que está acontecendo de verdade para ver se tem algum mismatch entre a documentação e o código até para aprender também a gente olhou muito o código do kicklog para aprender coisas sobre o angular que é bastante inusitado tem um outro lado legal que ele é muito fácil de testar e adotar as ferramentas já são muito boas só que para a gente conseguir colocar a mão na ferramenta ela está disponível na internet então a gente pode o que eu falo para vocês a gente está acompanhando a gente está lendo sobre elas não sei o que não a gente já está com elas instaladas nas nossas máquinas também o docker está instalado na minha máquina lá o meu jbol está dentro do docker eu estou só esperando convencer as outras pessoas de que a gente tem que usar isso daí e assim eu tenho certeza que se fosse uma ferramenta paga ia ser bem mais difícil de conseguir esse tipo de acesso custo também hoje eu dei para vocês vários exemplos de coisas que são padrão do java a gente está respirando java se a gente acessa algum software java a gente pode ter certeza que elas estão lá embaixo elas estão sustentando a nossa sociedade nosso dia a dia enfim não tem nenhum argumento a priori sobre a a qualidade de algo open source ou de free software e o custo é um argumento a favor a priori porque enfim isso tem acesso a fonte e o outro lado é vendor lock-in como é que eu posso colocar isso por ser open source a gente tem uma garantia um pouco maior de que a gente poderia migrar para um outro vendor o caso mais simples seria de suporte se um vendor de suporte não está agradando a gente a gente move para outro vendor porque o negócio compensou se não é daquele vendor esse é um caso bastante simples casos de data lock-in são um pouquinho mais perceptíveis se eu quiser sair de um banco de dados para outro teria um esforço de engenharia mais forte não está no slide mas as duas coisas que eu acho que eu coloquei no começo é que é um eu acho sim que é muito que é uma ação cidadã que a gente desenvolve em dois sentidos um deles de bom uso do dinheiro público porque a gente está usando ferramentas ótimas sem onerar ninguém sem ter que pagar por elas e o outro ponto é a gente está de uma maneira a gente se sente inserido nessa coisa das liberdades do software livre a gente como eu disse a gente frequentemente olha o código para poder estudar que é uma das liberdades do free software então nesse sentido a gente acha que o que a gente acaba fazendo lá é uma coisa bastante legal o que eu tinha para falar é isso então eu posso abrir para perguntas comentários sugestões agora claro claro a pergunta dele é sobre o vendor latim por exemplo se eu tenho um produto que é do vendor X vamos dizer da Microsoft se eu não estou satisfeito e vamos pegar um serviço que é o suporte Microsoft me presta eu tenho uma dúvida eu ligo para a Microsoft se eu não estou satisfeito com o serviço de suporte da Microsoft eu não tenho outro venda para correr eu não posso procurar a JBoss para me atender porque eles dizem não você tem um produto na Microsoft quem tem que dar suporte a você é na Microsoft em contrapartida se eu tenho digamos um servidor Linux eu tenho diversos vendors que estão plenamente dispostos a dar suporte a ele se eu não estiver satisfeito com um deles eu posso ir para o outro mais alguém? não precisa ser perguntas podem ser comentários também as perguntas são bem vindas todas as perguntas são bem vindas Sim. Isso é muito legal de ouvir, tu trabalha onde, que é uma pergunta. Legal. A gente, por enquanto, se sente confortável com o Docker só de usar nas nossas máquinas, até para compartilhar a configuração. Então, por exemplo, tem muitas configurações no JBoss que tem que fazer, no XML, dos módulos e tudo mais. E acaba sendo muito mais cômodo, ao invés de escrever, de mandar o tarjezê do JBoss com um wiki explicando como fazer funcionar, colocar uma imagem do Docker em algum lugar e aí aquela pessoa passa a usar. O nosso conforto com o Docker, por enquanto, é esse. Na verdade, eu ainda não pensei exatamente sobre esse uso em produção, mas é uma preocupação real o fato de não ter um case de sucesso de carga. Eu consigo plenamente entender isso. Mas, eu acho que tu concorda comigo que o benefício que ele vai oferecer é... Sim, eu vi muita gente, eu vi alguns comentários um pouco irônicos, dizendo que dá para fazer a mesma coisa com o Vagrant de algum jeito. Mas eu não fui muito atrás disso ainda. Por favor. Tu pode só esperar a música com o microfone, que daí fica gravado. Por favor, é claro. No caso, eu já uso o Docker para teste de integração. Então, eu subo o teste unitário, trabalho com Python, e eu subo um container Docker com o Nginx e faço a integração de volta. Boto a porta do... Porto IP do Docker e porto IP do meu server, que eu subo um live server. E faço o teste de integração. Perfeito. Principalmente que eu removo o container e, na hora que eu subo um próximo teste, o container vai ser removido, vai ser criado outro, então já limpa todo o lixo, log, arquivos, lock, tudo. E tenho usado também CoreOS para fazer teste de carga. Mas em relação ao medo de usar a questão de desempenho, é bom frisar que o container nada mais é do que um LXC. Então, se você vai subir uma unit e se estender, você pode definir limites, você pode alterar os limites no cctl.conf ou na própria unit. Então, é praticamente uma aplicação Barry Metal. Então, a diferença se for rodar um Vagrant, você vai estar dentro da máquina virtual. Se for rodar Barry Metal, você está rodando o Linux na máquina, e subir os seus containers ali dentro, você vai ter praticamente o mesmo desempenho de ter o aplicativo rodando. com pouquíssimo overhead em cima. Mas as definições de limites de aplicação, max open files, open sockets, limites de memória, você pode estar tanto pelo container, ou definindo as suas units do string D. É bem legal de ouvir isso. Eu ia perguntar como é que você gera as imagens. Eu vi um cartaz de 5 minutos, então, acho que uma hora a gente vai ser chutado daqui, mas aí a gente pode continuar conversando. As imagens, praticamente, eu estendo de algum container resistente, por exemplo, um CentOS 7. O deploy de aplicação, a gente faz com um pacote RPM. Então, eu gero um NGNX configurado, pré-customizado para mim, faço a imagem, faço a geração dos pacotes via spec, e gero a minha imagem. É baseado no CentOS, adiciono um repositório da rede local, dou um install pacote que eu quero, versão que eu quero, subcontainer, com meus arquivos de teste, as configurações de teste, eu monto um volume, apontando, por exemplo, o diretório onde eu teste da aplicação final, e os diretórios onde tem as configurações minhas locais, do meu ambiente de teste, da minha pasta de desenvolvimento, dentro do meu Gitwork. Mas é o script que tu próprio programou? Subo o unit teste em Python mesmo. Eu subo, mando um comando, spawno um comando externo, mandando subir um container. Espero ele responder, e começo o teste unitário, integração. Legal, bom saber. Obrigado. Mais alguém, um comentário? Eu vou ficar por aqui agora, pela volta do negócio, então, particularmente gostaria de conversar com vocês, que já usaram Docker. Então, se tiverem mais comentários, perguntas, é só vir falar comigo. Beleza? Obrigado. 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 Obrigado.